Seja bem-vindo ao tutorial de utilização dos aplicativos básicos do iPad. Como você pode notar, professor, o dispositivo já vem com alguns aplicativos instalados de fábrica para você começar a usar agora mesmo o seu iPad. Esses aplicativos são os únicos impossíveis de apagar. Eles são os que possibilitam desempenhar as funções mais simples com o seu iPad, como acessar a internet, guardar contatos e tirar fotografias. Vamos ver como cada um deles funciona? O Safari é o navegador padrão da Apple. O que é um navegador? É o aplicativo que possibilita entrar nos mais diferentes sites da internet. O Safari, assim como os navegadores que você já usa no computador, permite a visualização de diferentes páginas em abas. Para visualizar melhor os conteúdos, mantenha o iPad na posição horizontal. O aplicativo Mail serve como o próprio nome já diz para acessar suas contas de e-mail. Para configurar as contas, siga as instruções que aparecerão na tela e você terá acesso a todos os seus e-mails na ponta dos dedos. Fotos. Nesse aplicativo, você pode ver as fotografias tiradas com a câmera do iPad e outras imagens que foram salvas no seu tablet. Você pode criar álbuns para organizar as recordações ou registros de suas aulas, tocando em Editar no canto superior esquerdo. Ainda no aplicativo Fotos, você pode editar as imagens, ampliá-las ou criar uma apresentação com todo o álbum ao clicar em Apresentação. Músicas. Todas as canções, podcasts e audiobooks que estiverem no seu iTunes serão sincronizados nesse aplicativo. Você pode escolher ouvir suas músicas de forma aleatória ou criar playlists. Mensagens. Você pode mandar mensagens como se fosse um torpedo para outros usuários de produtos Apple, como iPhone, Macbook ou outros iPads. Ele funciona apenas quando o aparelho está conectado à internet. Calendário. Esse aplicativo serve para organizar seus compromissos e reuniões da escola. Você pode programar alarmes para ser avisado desses eventos. Para criá-los e configurar o alarme, é só tocar na data que deseja e depois o botão Mais. E então é só completar os campos com os dados necessários. Notas. Crie e armazene todo o tipo de notas no seu iPad. Quer montar uma lista de filmes para indicar aos alunos? Fácil! Ao abrir o aplicativo, toque no botão Mais. Uma nova folha aparecerá e você pode escrever o que quiser nela. Para armazenar a nota, é só tocar em Mais. Para apagar a nota, toque no ícone do cesto de lixo no rodapé da página. Você também poderá enviar suas notas por e-mail, tocando neste ícone. Em Lembretes, você pode criar uma lista de afazeres e tarefas, anotar as datas em que elas devem ser realizadas e ser lembrado pelo iPad. Toque no botão Mais e você poderá escrever o que deve se lembrar. Ao tocar na seta, aparecerão maneiras de ser lembrado, em uma data, em um lugar. Quando realizar a atividade programada, pode assinalar o evento como concluído e assim ele sairá da sua lista. Com o aplicativo Mapas, é possível verificar endereços e traçar rotas entre dois pontos. Ele só consegue fazer pesquisas quando conectado à internet. É só tocar em Buscar e inserir o endereço ou o local aonde pretende ir. Pode ser que haja mais de um resultado. Todos serão mostrados e você pode selecionar o destino desejado. Uma janela abrirá mostrando detalhes desse endereço. Vídeos. Aqui estarão os vídeos que você possui na sua biblioteca do iTunes. Filmes, séries de TV, podcasts, tudo ficará organizado nesse aplicativo. Mas atenção! Os vídeos que você gravar com a câmera do iPad são direcionados para o aplicativo Fotos. Para organizar seus contatos, o iPad tem um aplicativo próprio. Funciona como aquelas velhas agendas eletrônicas. Para adicionar um contato, é só tocar no aplicativo e escolher o Mais. Uma lista de dados aparecerá para você preencher. Dá até para colocar fotografias. O Game Center é um aplicativo para organizar seus jogos e sugerir alguns novos. Você também pode adicionar amigos e competir com eles. O iPad também vem com dois aplicativos para você realizar compras nas lojas oficiais da Apple. A iTunes Store serve para adicionar músicas, filmes, programas de TV, videoclipes e audiobooks. O aplicativo permite que você pesquise o conteúdo que deseja e sugere alguns lançamentos e destaques. Já a App Store serve para comprar ou baixar aplicativos, como este aqui, que é de graça e auxilia na prática da matemática. Para instalar, é só tocar no retângulo que diz grátis e depois em instalar a app. Mesmo que os aplicativos sejam de graça, é necessário ter uma conta na Apple com um número de cartão de crédito. Essa conta é criada no momento em que você configura o iPad. O aplicativo Banca serve para organizar todas as assinaturas de jornais e revistas que você tem no iPad. Para assiná-las, entre em loja e verifique os títulos que você gostaria de receber. O FaceTime é um aplicativo exclusivo para usuários de produtos da Apple. Ele permite realizar chamadas de vídeo, mas atenção, o seu iPad precisa estar conectado à internet. Há a opção de usar a câmera frontal, para que a pessoa te veja, ou a traseira, que mostrará o ambiente em que você está. Para realizar uma chamada, você deve estar logado com o seu ID Apple. Adicione contatos e depois toque neles para iniciar uma conversa. A câmera é outro aplicativo que já vem configurado no seu iPad. Para tirar fotos, toque no ícone com uma câmera fotográfica. Para fotografar com a câmera frontal, é só tocar neste ícone. A câmera também possibilita gravações em vídeo. É só trocar a chave da câmera para a filmadora e pronto. Com esses aplicativos, já dá para fazer muito com o seu iPad. Aguarde os próximos tutoriais para saber como o Uno Internacional aderiu a essa tecnologia para transformar a sua atividade em sala de aula e proporcionar aos seus alunos um aprendizado mais interativo.